A Bolsa pode cair muito mais. O risco não aumentou. O risco não diminuiu. O risco sempre é o mesmo. Só que agora os preços estão mais baixos. Então é mais atrativo. Mas a Bolsa pode cair muito mais. Justamente por isso, é hora de começar a investir em ações? A todo momento é hora de começar a investir em ações. Só que nunca, jamais, somente em ações. Também tem que te proteger. Tem que te blindar das quedas da Bolsa. Esse é o ensinamento do maior investidor de todos os tempos. E a maioria das pessoas só querem saber rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Qual o melhor investimento para eu fazer agora? Qual a melhor ação para eu investir agora? Qual que vai bombar? Qual que vai subir? Não, calma, calma, calma. Dá um passo para trás. Como eu blindo o meu patrimônio? Ok, agora eu busco rentabilidade. É assim que tu ganha dinheiro em longo prazo. Sem ter esse processo mental, sem fazer isso, não adianta. Tu pode até ganhar dinheiro por um tempo. Mas tu vai viver sempre com dúvida, preocupação, ansiedade, medo. Sem saber o que fazer. Sempre apreensivo. Porque tu vai estar querendo adivinhar o futuro. E se tu quiser adivinhar o futuro, em vários momentos tu vai... Poxa, agora não tem risco. A Bolsa está subindo. Eu estou investindo só 10% do meu dinheiro. Eu quero aumentar. Vou pegar, vou investir tudo. Aí vem um bichinho desse e... Aparece. Cisne negro. E faz as ações caírem 40% em um, dois meses. E faz as coisas. Obrigado.